Glória a Deus Eu não tenho, eu não tenho playback irmãos Meu playback é os irmãos ali que vai nos ajudar E com isso aí, com essa participação Eu quero que a igreja toda nos ajuda Todo mundo quer aquele negócio assim Tá, 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 tá Aleluia Este lugar é gostoso demais Este lugar está cheio de glória Este lugar é gostoso demais Aqui só tem vitória Este lugar é gostoso demais Este lugar está cheio de glória Este lugar é gostoso demais Aqui só tem vitória Este lugar é gostoso demais Este lugar está cheio de glória Este lugar é gostoso demais Aqui só tem vitória Olha o barão de trampo Que chegou neste lugar Espalhando praça viva Para todo o mar que é mar E trazendo a bandeja Com poder e muita unção E a glória vai sentir O poder deste varão Este lugar é muito demais Este lugar está cheio de glória Este lugar é muito demais Aqui só tem vitória Este lugar é muito demais Este lugar é cheio de glória Este lugar é muito demais Aqui só tem vitória Quem quer receber e fazer Começa a glorificar Tem um anjo poderoso Andando neste lugar Quando glória traz Jesus Essa atenção vai chegar O inimigo se mandou Por agora nós vamos contar Este lugar é muito demais Aqui só tem vitória Aqui só tem vitória Este lugar é muito demais Este lugar é muito demais Aqui só tem vitória Aqui só tem vitória Este lugar é muito demais 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 Esse lugar está cheio de glória Esse lugar é o futuro do mar Aqui só tem vitória Aqui só tem vitória